Música Galera, vamos dar um rolê aqui com madeirinha na ciclofaixa Vamos ver qual que é a reação das pessoas Elas param pra tirar foto Cozina Vamos ver o que acontece Vamos ver A gente vai ter que atravessar ali E dar ali E assim Não vem ninguém Vamos entrar dentro dele E ver se ele arrasta na subida Beleza Música Música Parece que está saindo normal Não tem retrovisor Só pra gente olhar se vem carro Música Eu acho que está indo hein gente Vamos ver se ele sobe Quanto que ele sobe até em cima Que é muito subindo Música Pá Aqui o sol bateu na cara Olha o ciclista Música E dá ali Música Música Eu acho que começou a pesar hein Música Música Começou a pesar mas caindo Começou a pesar mas caindo É pesado lindo Não sei Não peça Música Música Vamos ver se atravessa Eu acho que não sobe aqui não hein Sobe não Música Música Subiu Tinha que pegar a velocidade né Agora vai Vamos que vamos Agora vai Vamos que vamos Agora vai Na descida vai ser show hein Eita e vamos ter que parar de novo Eita e vamos ter que parar de novo Se não Não sobe Eu vou ver aqui Aqui acho que ele já vai Música 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 Ficou legalzinho Eu acho que ficou Ó Tá pegando velocidade Porque ainda tá subindo Ainda tá subindo Música Música No plano como que ele vai rápido Música É outra coisa agora Música Música A velocidade muda Música Música Ficou rápido Agora vamos ver Quanto que a gente consegue subir A galera vira hein O madeirinha faz sucesso hein gente É louco O legal é que ele dá curva aí Eu não preciso ficar descendo Pra dar curva entendeu É só virar o volante Música Olha lá Subiu ó Isso aqui é subindo Olha lá ó É uma subida Mas eu tô forçando muito Porque começou a apitar Agora o que eu vou fazer Música Vou virar ele Música Agora é na descida Música E descendo todo santo ajuda né Música 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 A descida é bem de boa Olha lá as bochechas ó Música Música Eita que as bochechas tá Vou passar na concha tá Vai embora ó Passou E a galera fica só olhando Olha gente vou mostrar a visão aqui Música Legal é Dá-lhe madeirinha É devagar porque assim como ele força pra subir Ele tem que forçar pra descer também E vai que ele não para no farol ali Você viu Você viu Show né E agora parar aqui Parar Ah não pode ir embora Vamos embora Vem parar no farol Vai embora Vai embora Vem parar no farol Vai embora E dá-lhe madeirinha Ó Ó Agora vamos Olha Curva fechada ó Ó Velocidade máxima Até apitar ó Quer ver? Quer ver apitar? Ó Começou a apitar Falei? É O bagulho tem sensor de velocidade Vai pensando o que? Quando passa de 10 km por hora As bochechas ficam E agora como é que a gente vai fazer pra Atravessar aqui Pera aí Fechar o farol Fechar lá embaixo Daí eu vou E chegamos em casa Só não sobe guia Vamos pintar Vamos pintar Ver se sobe guia Subiu a guia O louco Mas gente Esse foi o rolê de hoje Com madeirinha A galera gostou Eu gostei E ele subiu essa guia Aqui ó Eu não acreditei Que ele subiu essa guia Muito legal Então agora eu vou guardar ele E agora a gente vai pra outro Outro treino Espero que vocês tenham gostado Gente E valeu Deixa aí se gostou Pra ver se meus vídeos passam de De 100 visualizações De 50 né Porque meus vídeos entregam pra 50 pessoas Mas valeu Uma pessoa a ver Já tá bom demais Valeu é nóis Tchau 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 Tchau